Registro suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos deparar primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicito aos senhores deputados que a subscrevam. Primeira fase da ordem de discussão, votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário e da Assembleia. Projeto de Lei Complementar 78 de 2018, em primeiro turno, que altera a Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe de sua boa organização do Ministério Público e da outra desprovidência. Autoria do Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsas. A sessão está suspensa por alguns minutos. A sessão está suspensa por alguns minutos. Projeto de Lei Complementar nº 78 de 2018, em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.275 de 2018, em primeiro turno, institui a assistência à saúde do servidor do quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e do Estado de Minas Gerais. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsas. E vamos suspender também por alguns minutos. Em primeiro turno, que institui a assistência à saúde do servidor do quadro pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e do Estado de Minas Gerais. De autoria do Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Leonidio Bolsas. Nosso parecer é pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Portanto, em discussão. Em votação, senhores deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Vamos lá. Cumprir a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença, senhores parlamentares, dos convidados e do público em presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã, já convocada anteriormente, também para a ordinária de quarta-feira, determina a laboratura da ato.